Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro, estamos de volta na loja do concurseiro para dar a nossa diquinha aqui, reta final para a galera que está se preparando para a UEPA. Eu sou o professor Cleverton Cunha e eu estou contigo nessa missão, comentando questões de direito administrativo. Vamos lá então, gente? Vamos falar aqui de algumas questões? Olha só, o tema de hoje aqui é atos administrativos, né? Então a primeira diz, sobre os atos administrativos, lê as seguintes afirmativas. Um, são aqueles advindos da vontade da administração pública na sua função própria, com supremacia perante o particular, sob as regras do regime jurídico administrativo, de forma unilateral, também ditos contratos administrativos. Olha só, gente, se são contratos administrativos, não podem ser manifestações unilaterais, né? Porque se eu estou me referindo aos atos unilaterais, eles não são contratos, porque contratos são bilaterais. Ou seja, esse item 1 está errado. Agora, realmente atos administrativos são manifestações de vontade da administração, né? Ligadas à função administrativa e que podem ter supremacia sobre o particular, sim. Agora, contrato, contrato não. O unilateral não pode ser contrato. Tem autor que acha que contrato é um tipo de ato administrativo, mas, de qualquer maneira, falou unilateral, não combina com contrato, né? Aí a 2 diz, a produção de atos administrativos não é exclusividade do poder executivo, ainda que seja a sua principal função. Os demais poderes, como se sabe, também praticam esses atos nas suas funções secundárias. Perfeito, gente. Os outros poderes também têm atos administrativos, né? Na função administrativa atípica. Vamos pensar, por exemplo, numa portaria de nomeação de servidor. Não existe portaria de nomeação nos três poderes? Tem ato administrativo nos três poderes. O que importa é a matéria, o assunto do ato. Então, se há uma matéria administrativa, atos administrativos existem nos três poderes. A 3 diz, são aqueles produzidos por qualquer poder no exercício da função administrativa. A mesma coisa que ele está dizendo aqui no 2, só que de uma maneira mais resumida, mais objetiva, né? Está exercendo atividade administrativa, pode estar emitindo um ato administrativo, melhor dizendo. Não importa qual é o poder que esteja produzindo esse ato administrativo. Então, estava errado só o item 1. Letra C, corretos 2 e 3. Beleza? Tudo certinho? Então, letra C. Agora, olha, gente, dando um pause aí na correção das nossas questões, só para te lembrar que a gente está com um produto direcionado para ti, excelente para te fazer aqui a tua revisão antes de ir para a prova. A gente tem aqui, né, para a galera que está fazendo o agente administrativo e ir para quem está fazendo o superior também. Tem duas, dois produtos. A gente tem aqui a revisão, né, com cerca de 10 horas de videoaulas para o agente administrativo, todas as matérias, R$39. E tem a 35, 6 horas de videoaulas, é aula pra caramba, gente. É um monte de questão. Conhecimentos comuns, médio e superior, tá? Então, adquire aqui, as questões da prova provavelmente vão estar dentro dessa resolução, né, a gente sempre direciona, certo? Então, vale a pena fazer, você vai assistindo na manha, é uma semana antes da prova, vai assistindo cada vídeo devagarzinho ali, em cada horário, até cumprir até o fim, até a véspera da prova, você está lá com acesso, certo? Então, vai lá no www.lojadoconcurseiro.com.br e adquire a tua revisão online final. Certinho? Vamos lá, então, para a segunda questão, que diz assim. Sobre a forma e o motivo do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Forme o motivo que são elementos, né, ou conhecidos também como requisitos do ato. Às vezes chamados de elementos, às vezes de requisitos. A letra A diz, segundo a doutrina majoritária, a exteriorização do ato administrativo será sempre de forma escrita, com a assinatura da autoridade responsável, nem sempre. Tem ato administrativo verbal, tem ato administrativo por símbolo, que são as placas de trânsito, o silvo, né, o som do apito do agente de trânsito é ato administrativo. Tem várias formas, desde que elas estejam previstas em lei. O mais comum é a forma escrita, isso é verdade. Mas nem sempre é de forma escrita. A letra B diz, excepcionalmente, admite-se exteriorização do ato administrativo, por ordem verbal, gestos ou apitos, como no caso do policial, dirigindo o trânsito. Perfeito, letra B, porque eu acabei de dizer que, excepcionalmente, existem outras, né, outras formas de atos administrativos, embora a mais comum seja realmente a forma escrita. A letra C diz, eventual inobservância de forma exigida em lei não determina a invalidade do ato administrativo. Claro que não, gente. Se a lei está exigindo uma forma, por exemplo, se eu vou nomear uma pessoa, é por uma portaria. Aí eu não uso uma portaria, eu uso uma circular para isso. Isso tem um vício, isso vai levar à invalidade do ato. Quando a forma está lá prevista, expressa pela lei, eu tenho que obedecer, né. A letra D diz, o motivo do ato administrativo está relacionado à representação psicológica interna do agente. Gente, a vontade de produzir o ato chama-se móvel, não motivo. Isso que ele está descrevendo aqui é o móvel, que é aquela vontade de produzir o ato, uma representação interna psicológica. O motivo são as razões pelas quais o ato foi produzido. Por exemplo, por que este ato foi produzido, né? Aí a gente vai olhar, por que a pessoa avançou o sinal vermelho? É uma multa. Então, qual é o motivo? Ele avançou o sinal vermelho e no Código de Trânsito Brasileiro está dizendo que é para punir, que é para multar. Certo? Então, assim, isso não tem a ver com o que está dentro do agente. Isso é externo, é a razão pela qual a administração agiu. Razão de fato e razão de direito. E a letra D diz, para o direito administrativo brasileiro, motivo e motivação são vocábulos sinônimos. Essa é clássica, né? Motivo é uma coisa, motivação é outra. Motivo é o que eu estava te explicando ainda há pouco, são as razões. Motivação é quando eu vou escrever o motivo no ato. No caso de uma multa de trânsito, motivo, ele avançou o sinal vermelho e tem que ser multado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Motivação é quando eu vou pegar o alto de infração e eu, agente de trânsito, vou preencher lá, bonitinho, direitinho, né? Qual é a motivação? Ou seja, eu vou expor os motivos. Os motivos são as razões em si. A motivação é a exposição desses motivos. Exposição escrita dos motivos. Não são sinônimos, tá, gente? Então, aqui, corretinho, letra B de bola. Certo, gente? Excelente prova e não esquece de fazer as revisões com a gente, que a gente vai te direcionar nesse caminho das pedras. Rumo à tua aprovação, certo? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.